E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lodo Hornet. Rapaziada, mano, hoje o seguinte. Eu vou lavar o meu camaro. Eu não, né? Eu vou levar ele lá no costa lavar rápido pra dar um talento nele. Porque, meu amigo, faz muito tempo que eu não ando com ele e muito menos lavo. Rapaziada, tá vendo essa arte aqui, ó? Essa arte aqui, sabe quem foi que fez? Pô, Renato. Foi você! Que? Ah! Nem sabia que você ia jogar camiseta, ó. Tô com problema aqui. Não tá com problema nenhum, não, pô. Tô, tô. Problema você vai ter quando você lavar meu camaro, olha aqui. Por quê? Ô, editor, faz o seguinte. Vai no vídeo do Renato Garcia, pega o vídeo da trollagem que ele fez aqui comigo e vê quem jogou terra em cima do meu camaro. Mas eu tenho um parceiro. Não tem parceiro nada. Olha aí. Vou jogar terra aqui em cima. Não, o louco, né? Vocês viram aí, rapaziada? Meu carro tava todo envelopado, já tava meio sujo, já que ele tava guardado faz um teipico em casa. Mano, o Thiago, eu não sei o que deu na cabeça dele jogar terra em cima do meu carro. Foi levar pro costo. E ficou manchado, ó. Tá vendo aqui, tipo, tá saindo na mão, mas esse, mano, tá muito horrível. Ô, Thiago, isso aqui, ó, é o carro da minha vida. É dos meus sonhos esse carro aqui. É um Camaro. Eu nunca sonhei nenhum. Já, já você não quer mais e vai trocar por outro. Não, eu quero. Eu não vou trocar, não. Tá doido? Tô pagando esse carro aqui com um... Eu sei, eu tô indo com você pagar doido. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Seguinte, gente. Então eu vou ter que lavar o carrinho todinho. Aqui atrás ele fica sempre bem sujo, porque eu fico, tipo, cantando pneu com ele. Aí suja muito aqui. E o carro é branco, é muito visível. Então desde aquela época que foi feita a trollagem no canal do Renato, mano, o meu Camaro ficou sujo desde então. Hoje eu vou lavar ele. Quero curtir muito o meu carro lavado, porque eu nunca lavei ele aqui nesse canal, mano. Um clipzão dele sendo lavado, da hora. Eu quero muito fazer isso e vai ser muito satisfatório pra mim. Eu acho que pra vocês também. Porque, velho, dá dó. Dá dó de ver o Camaro assim, ó. Tipo, na lanterna dele do pisca, olha o tanto de sujeira que acumula nele, ó. Tá vendo? E eu não quero mais isso. Seja, eu não quero. Eu quero deixar sempre meu carro muito lindo e sempre muito limpo. Se vocês tivessem um Camaro, eu sei que um dia vocês vão ter, vocês vão deixar ele limpo, mano. Então eu quero fazer isso também. O que vocês estão fazendo? Eu nem vou te falar, mas deixa eu falar. Vamos focar no Camaro. Foca no V. É, foca no V. Deixa eu estar quieto. Não, ele tá com umas ideias de vídeo aí, mas não dá, mano. Mano, então vamos partir. Vamos lá pro Cosme, meu amigo. Tô querendo muito lavar ele. Meus amigos vão junto, porque eles não tem nada a fazer da vida, eu também não. Então vamos lavar o carro. Então, mano, vamos partir. Tomara que ligue, porque às vezes me trola. Liga. Às vezes acontece isso, eu não sei. Eu acho que o problema... Tem que deixar o ar ligado? Eu acho que o problema sou eu, às vezes. Não, você vai ter que ligar, não vai passar vergonha não, vai. Tem que deixar o ar ligado. Aê, pegou, tá? Viu? Vamos, vamos, vamos. Bora, partiu, nego. Vambora. Uhul. Eu dei ideia de você lavar aqui, né? Tem o celular também. Mas você é preguiçoso? Ah, não, eu não consigo lavar a cama. O nego gosta, lava bem, né? Lava melhor que eu. Muito mais rápido, porque já tem todas as coisas lá, né? Já tem todos os equipamentos lá. Onde eu vou lavar o Camaro aqui na garagem? Então lava. Você me ajuda? Aham. Sério? Tu vai que demore. Vamos partir, então. É pra trás, Clay. Não, mas tem que direcionar. Ah, mano, toda vez que eu entro no Camaro, tá sem gasolina. Mano, é um poço sem fundo, isso. É, também. V8, é V8? É V8, mas... Oito pistão puxando gasolina uma vez só. Você é louco? Mas ele parou no poço. A gasolina antes de chegar no poço, duvidé? Não, não. Vamos partir pro poço, então. Mano, a primeira parada é sempre o poço. E o cinto, né? Já pita já. Passar o cinto, vamos no poço e tudo mais. Isso aí. Mano, chegamos no poço. Você é doido, mano. Você é doido? Vou colocar já o abastecimento e vamos abastecer. E ainda bem que chegou aqui, né? Ainda bem, né? O Iraque, né? Andou um monte pra chegar no poço daqui. Né? Obrigado, hein, chefe. Só te pagar agora. Só paga. 100? Cara, hein? Claro? É. Obrigadão, hein? Sem dinheiro. Bom trabalho. Ai, que caro, mano. 100 reais vai durar dois dias. Mano, o Camaro é muito caro. Eu acho que eu vou trocar esse carro. Não vou não, é o carro dos meus sonhos. É só não andar muito com ele. É só deixar na garagem, querido. É só deixar na garagem, igual eu tô fazendo. Toda vez que eu tenho que sair de casa, é 100 reais, mano. Isso é louco. É muito caro. E quando você deixar na garagem, você tem que ir pra apurar a gasolina. E vai apurar? É. Vamos lá no poço, então, que eu já tô meio que atrasado. Eu já falei pra ele que ia chegar cedo. Já é 4 e 5. O outro, o outro, o outro. É, gasolina e pneu que sempre gasta, né? E pneu que sempre gasta. É louco. É o freio agora, então. É o freio agora, mano. Rapaziada, chegamos aqui no Costa já. Meu amigo, os caras já tá tudo lavando uma moto ali já. Vamos puxar aqui, tirar a chave. Deixar o carro aqui mesmo. Cadê o rapaziada? Ai, mano, chegamos. E aqui que eu queria estar hoje, mano. Lavando meu carro. Eu não, né? Os meninos. É, melhor tá aqui do que tá lá lavando em casa. É verdade, verdade. Porque lavar lá não ia ficar 5 dias lavando esse carro. Porque parece que ele tava fazendo um rali com o carro. Bom, já começou a lavagem aqui do Camaro. Vai ser a primeira lavagem oficial dele. Eu vou dar aquele mega talento. Sério, aquele mega talento. Aquele talento que você nunca viu na vida, meu amigo. Então, mano. Segura o clipezinho aí que eu vou fazer. Vai ser sensacional. Eu vou zoar. Eu vou ajudar os caras a lavar. Eu vou lavar também. Eles vão lavar. E todos vão lavar. E todos vão ficar felizes lavando. E daqui a pouco, eu vou comprar um sorvetinho. Mano, porque hoje tá sol, mano. Hoje tá sol. E toda vez que eu venho lavar o carro ou a moto, eu pago um sorvetinho. Mano, os moleques adoram. Eu curto demais. E é sorvete, mano. Quem não gosta, né? Então, mano. Partiu. Lavar o Camaro. Em 3, 2, 1 e... I wanna know your dark side I wanna know your secrets I wanna be your lifeline So I'll wait for you, wait for me Wait for you, wait for me Tell me I'm more than just a highlight Pretty pictures on the outside I hate to stare at you through these lights So I'll wait for you, wait for me Wait for you, wait for me Click and scroll, I can't let you go They say I'm addicted to you This ain't love, no, no This ain't love, no, no This is artificial Rapaziada, mano, seguinte Eu parei de ajudar eles Por quê? Mano, os caras tão quase me batendo aqui Eu tava ajudando eles Mano, eu tava aqui, ó Lavando a lateral do carro Eu tava atrapalhando, né? Tá, nada, tá ajudando Ajudou bem Ajudou, né? Tá limpinho, ó Nego, você acha que eu ajudei? Só atrapalhou, só atrapalhou Ele tá falando isso aí porque ele é bonzul Nego, quando eu tava gravando um clipezinho Você falou que tem um produto revolucionário Que vai mudar tudo no meu carro Tem um negocinho top Que vai passar só no seu carro Você vai ver o negócio Vai ficar zero Zero bala Vai ficar tipo brilhando Como nunca brilhou Como nunca brilhou Nossa, mano Isso que século de lindos Esse negócio ali é tipo a kriptonita Kriptonita é um bagulho verde É, nervoso É um shampoo Como que é um shampoo Que vem lá dos Estados Unidos É um shampoozinho diferenciado mesmo É gringo Nossa, é gringo, mano Faça, faça Shampoo, ele é mar... Que coisa? Verde? Verde Shampoo verde Tô vendo ele daqui Tô vendo ele daqui ali Tá vendo? É, ó Aquele produtinho ali, rapaziada Mano, que bagulho louco, mano Olha aqui Mano, eu... Eu nunca vi Neves, você garante? Garanto Bate Zero Pera aí Coloca a mangueira debaixo das pernas E bate Mano, o produto é verde mesmo Olha aqui, pode ver É verzinho Mano, vamos fazer o seguinte Faça o produto Eu não vou te atrapalhar mais hoje Vou deixar Mano, fica à vontade Faça o produto revolucionário ali Isso aqui, mano Bate Tamo junto E eu não vou atrapalhar mais você Continue Mano, eu tô atrapalhando o cara Eu vou deixar ele... Eu vou deixar ele trampar E eu vou lá comprar sorvete Você vai comprar sorvete? Eu vou Mano, vou lá comprar sorvete Então Você é louco, velho Tô cheio de sede E ajudei muito, mano Eu ajudei muito Sério O que eu fiz nessa participação desse vídeo Meu amigo Antes quis matar eu Porque eu tava espalhando tudo Nem era pra espalhar ali Eles falaram que tem que lavar de cima pra baixo Não do meio pra cima e pra baixo Eu não sei lavar carro, mano Eu sou... Mano, os caras vai dar um talento Meu amigo Que produto revolucionário é esse, velho? Você é louco, mano? Mano, meu carro tá impecável, velho Impecável Se eu fosse lavar em casa Não ia estar desse jeito Sério Nego, que shampoo dos Estados Unidos é esse, velho? Ó, Prê, gostou? Mano, bate Você é o cara, mano Rapaziada Ou o lava-rápido é do Costa Esse é o Costa Essa é a Costa É, Costa Negó, olha o Camaro como que ficou, velho Ficou lindo, mano Ficou bonito, né, velho? E ele vai dar brilho, né? Como que pode? Não, deu um brilho Esse shampoo é nervoso, velho Na roda, gente, ficou? Não, ficou brilhoso Até pretinho o negócio Passa aqui sozinho Não, tipo... Ele passou, velho Ele passou Mas, velho Olha o brilho que dá na roda É, é muito diferente do que que tava, né, mano? É, e depois ele seca com um pano diferente lá, parece que... É, o pano é dos Estados Unidos também Porque você lava na sua casa Fica aquelas bolinhas, sabe, as gotinhas? Ou as manchas, né? Isso aqui não fica, mano Não, ele seca certinho Pensa um produto no top, mano Que que é aquilo lá? É, criptonita? Não sei, não sei também Mano, eu acho que é criptonita, né? Não, também, eu gostei, mano Acho que eu vou trazer meu carro pra lavar aqui também Não, eu já trouxe já, na verdade Só que eu não lembro se você tinha usado esse produto também? Tinha, né? Tinha Ah, parece que ficou limpinho daquele jeito Tem que trazer de novo, mesmo É, tem que trazer sempre Pode deixar muito tempo, não, né? Faz dois meses já, quase É verdade Eu acho que o carro daqui um pouco vai... O carro pesa, sei lá, mil e poucos quilos Deve estar pesando uns dois já, só de sujeira Só de sujeira Tá tudo por baixo do carro, né, mano? Ficou limpinho, ficou limpinho, limpinho Costa, tamo junto, nego Brigadão É nóis Você tem os melhores produtos, véi Sem mancar, viu? É nóis Vamos então, James? O que que você achou do carro? Oi? Ah, eu achei muito... Ficou lindo, cara, olha isso Dá um brilho melhor agora Tirou até a manchinha que tava aqui, né? Tinha, tinha a mancha Tinha aquela mancha que o Thiago fez aqui? Verdade O Thiago jogou terra no meu carro, véi Terra? Aham Lembra que o Thiago tinha jogado terra no meu carro? Saiu Pera de Deus Saiu Olha aqui, velho A terra tava bem aqui, ó Que o Renato fez um baragandã lá do... Jogou aqui em cima O que? Você viu o que que lembra? Que você passou naquele asfalto Que ficou tudo cheio de piche? Saiu tudo, velho Nossa, é verdade Saiu tudinho, mano Tudinho Nossa, bate Sai daqui, você não tem nada Sai Eu gravei, eu gravei Então é isso, rapaziada Vamos partir pra casa, mano Vou mostrar lá pro Rê Quem tiver lá, o Boquinha Miguel Se todo mundo tiver lá, mano Quero mostrar esse produto Que foi passado no carro Oi Top, top Se você chegar lá Vou mostrar a Boquinha pro Rê Pro Miguel Mano, eles vão querer lavar tudo aqui Até o Gui que tem bicicleta Vai lavar aqui Isso, isso Alô, nego Obrigado, hein Fica com Deus É nóis Vamos, 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 vamos Vamos pra onde, né? Ninguém tá com pressa, né? É porque eu vivo com pressa A minha vida, rapaziada Ela é cheia de pressa, sabe? Tipo, eu sempre tô atrasado Pra fazer alguma coisa Só que hoje eu não tô Tá assim Não tô não É você que tá Tá bom, vou rápido Partiu Vamos partir Mano, vamos ver quem vai olhar pra nós Agora de Camaro Limpo Agora já deixei um monte de pneu ali no asfalto Um monte de pneu ali no cantinho da porta Nossa, que quando derrapa gruda tudo Eu tenho que parar de fazer isso Vamos partir pra casa então Vou mostrar pros meninos meu carro lavado Meu carro novo Meu carro tá praticamente novo, tá? Brinca não Tá Chegamos Mano, chegamos Mano, você é muito besta É, eu que sou besta? É Chegamos, chegamos em casa Não entendi nada Vai animação Vai animação Vai, gente, cara Vai carro quente e bora? É mesmo Para de ficar quente É apertado e atrás, né, James? Meu Deus do céu É apertado e atrás Pelo menos agora Fecha aí, fecha aí Mano, chegamos, chegamos, chegamos Ó, a base pra mim saber que a medida tá certa do carro lá na frente Eu olho pela porta Eu deixo a porta aberta, ó Aí eu ando pra frente, ó E eu não olho lá pra frente Onde eu vou bater Eu olho pra porta Vai, então vai Se a porta passar ali, ó Ó Se a porta... Aí, bateu! Não bateu não Ó Não passou Não passou? Vai bater, né? Passa, não passa Ó Agora vai Ó, se a porta passou daquele pilar É porque o carro cobrou na vaga certinho Deixa eu ver lá quanto ficou lá Vê lá, só a câmera Mano, e não bate Não vem pra trás, ó Não vem pra trás, não? Deus me livre, vai arrancar a porta Vamos ver como ficou aqui Nossa, ele passa um fio de um cabelo de um gato ali Mano, ali na frente passa um fio de um cabelo de um gato E aqui passa a porta certinho Aí pronto Chegamos O carro tá limpo, meu amigo Perfeito Pegou minha bunda Peguei Olha pro meu carro e vê se mudou alguma coisa Mudou? O quê? Tá novo, né? Abandonado Nossa, ficou limpo, né, velho? A melhor coisa que você pode passar é isso aqui, nego Não, eu passei um kriptonita Sai fora Passei uma kriptonita nervosa Kriptonita? É um líquido verde que é uma espuma lá dos Estados Unidos É? Caraca, tá cheiroso? Tá Cheiro, não tá com cheiro de algodão, doce? Tá com cheiro de algodão, não tem verdade, ó Não tá? Nossa, eu quase risquei o carro, né? É, isso mesmo Pô, tá parecendo um carro de corrida Onde você lavou? Lá bem lá no costa, nego Vou levar lá? Lava a bicicleta lá, Gui Vou, vou É que você não tem moto aí, lava a bike Eu falei já no vídeo Falou? Vou levar a bicicleta Leva a bicicleta lá, lá pra lá Só que tem que levar na pedalada, filho Tem que ir pedalando Não, mas logo o Gui vai pegar o carro dele Leva lá Verdade Vai ver O Gui O que foi, nego? Fala O Renato, rapaziada Ô, vem cá, você que é velho Eu vi você Vem, vem, vem Você que é pai Vem cá Olha o carro Tá impecável, né? Tá bonitinho Não Olha o carro, tá impecável, né? Não, tá zero aí Tava feio O que aconteceu? Não, é porque tava muito no tempo aqui Sabe, dia a dia, sem lavar? Faltava dono, né? Faltava um dono pra lavar Agora eu passei um produto revolucionário Passa a mão nele Passa a mão Lindo, né? Tá até com o cheirinho de sabão Calma, calma, calma É, passou a mão já tem que... Isso, borre no Gui Cuidado, isso Cuidado, tem que ter cuidado Curtiu? Curtiu É um produto lá dos Estados Unidos Um sabão muito louco verde Deixa eu ver se ficou bom Pode ver? Não Não Dá reação no sabão O que? Dá reação no sabão Por que? Novo Por que? Não foi eu que peidei, não Não foi eu que peidei, não Mas o rei e o pessoal não tá aí ainda Não? Saíram Acabei de chegar também Ah, é verdade Você estava onde? Eu fui buscar minha cama nova Rapaziada Pro vídeo não se estender muito E ficar muito longo Quando ele chegar Eu mostro meu carro pra eles Não tem problema nenhum Eles não estarem aqui agora Mas eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo Eu curti demais O meu carro está impecável Produto revolucionário Curti muito, mano Eu espero que vocês tenham curtido Então é isso Valeu Falou Fui Tchau Tchau